Joris Perneia não vai adiantar, DJ Clay tá no comando e o besourão vai te picar Joris Perneia não vai adiantar, DJ Clay tá no comando e o besourão vai te picar O besourão peroso, de cara mortal Essa é a máxima produção do acervo do DJ Henry Boladão DJ Clay tá no comando e o besourão vai te picar Bruxa Bruxa Espetando Espetando Jovem com o capo do dia Bruxa Fazemos picadinho, jogamos no caldeirão Bruxa Cusinha, cusinha, cusinha nos alemão Bruxa Cusinha, cusinha, cusinha nos alemão Bruxa Supermobada Vitorão peroso Vitorão peroso O forno de Samuel, de Jesus, quem é imortal DJ, cantinho no campeão caribal Vitorão peroso É inferno O forno de Samuel, de Jesus, quem é imortal Aí, otário, encosta na parede Tá aí mais uma faixa do CDA Bruxa em todas as duas de setembro, hein? Encosta na parede Essa é mais uma produção do Marcelo do DJ Onde o Lado Abre a parede Abre a parede O estado é sinistro, não pode dar de bom Pra botar leite pra fora, vai juntando o mar de todo O estado é sinistro, não pode dar de bom Pra botar leite pra fora, vai juntando o mar de todo Dorme o reto Bânado benoso Bânado benoso Bânado benoso Heo e o reto E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E